Estamos no cemitério público da cidade de Santa Maria Madalena. Aqui estamos registrando um crime horrível. Esta noite, diversos túmulos aqui do cemitério público da cidade de Santa Maria Madalena foram vítimas de ato de vandalismo. Seis túmulos, contados até agora, foram violados. Inclusive, um teve o crânio do corpo deixado na entrada do cemitério. A polícia já foi comunicada, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Santa Maria Madalena, para o devido registro e, se possível, tentar identificar ou irresponsável ou irresponsáveis por este ato que nos traz muita tristeza pela falta de respeito, pela falta de amor e outros princípios mais que mostram bem o quanto temos pessoas desprovidas de princípios mínimos necessários para a convivência salutar em sociedade. Muito triste este registro que o portal Serra News faz com exclusividade aqui em Santa Maria Madalena sobre este ato de vandalismo que resultou na violação de diversos túmulos do cemitério público da cidade. Estamos aqui com o seu Valdemir Machado. Néstor, ele é servidor da Prefeitura de Santa Maria Madalena e trabalha aqui no cemitério público da cidade há mais de 20 anos. Néstor, eu cheguei no portão do cemitério que estava lá em um crânio. Aí eu entrei para dentro do cemitério e fui correr o cemitério. Aí achei seis túmulos violentados onde tirou o crânio que colocou no portão da chegada. Então, além da violação a alguns túmulos, um crânio está deixado lá... Lá no portão da chegada ao cemitério. Você alguma vez, anteriormente, já tinha assistido alguma coisa assim? Nunca, a primeira vez. Com esse tempo todo que eu trabalho, a primeira vez. Então você tem certeza que isso aconteceu nesta noite, de 26 para o dia 27 de outubro de 2022? Correto. Porque ontem você viu... Ontem eu saí daqui, era 4 horas da tarde, estava tudo perfeito, não tinha nada violentado. Hoje de manhã que aconteceu isso, que eu cheguei e achei. Tudo violentado. Deve ter sido de madrugada. Provavelmente. Serviço de alguém que não tem o que fazer na vida. Que não tem o que fazer, procura prejudicar umas coisas que não tem defesa. Lamentável. E aqui temos um exemplo disso. E o crânio deve ter sido deste túmulo aqui. Deste túmulo. Seu Valdini, muito obrigado em nome do portal Serra News pela sua atenção, porque realmente ficamos tristes em saber que a nossa comunidade, nesta quinta-feira, 27 de outubro, amanhece com essa triste notícia. É um lugar de respeito, entendeu? Para que a turma fazia um papel desse? Isso realmente é coisa de gente que está sem Deus no coração. É gente que realmente está perdendo o senso do ridículo e está indo na contramão da história. É verdade. Infelizmente. É verdade. É verdade.